Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Dia da semana, uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance Coração bandido, nunca vai ter dona Se aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance E lá vem ela com romance Coração bandido, nunca vai ter dona Se aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana E aí E aí Não, cara, tá me vendo pra caralho, irmão Tá me vendo, você é o seu irmão ali, irmão Pode, mano, pode, mano Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou O meu irmão tá aí, mano Vamos, 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 meu irmão Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana